Fala galera, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um Review Paixão Câmeras Hoje a gente está aqui com a nova Nikon D3400 Ela que chegou como novidade na nossa loja no início de dezembro Então a gente vai preparar hoje o unboxing dessa câmera Para mostrar realmente o que ela vem, o que se mudou a bateria, o carregador Da nova Nikon D3400 Vamos analisar os recursos desse novo modelo de câmera E comparar com o modelo em antecessor, a Nikon D3300 A gente já preparou aqui a questão dos acessórios, o que vem com essa nova Nikon D3400 O primeiro item que a gente vai pegar para mostrar aqui é a bateria É a mesma bateria D3300, em L14A Ela que tem 1230 mAh É um pouco superior, né, a antiga que vinha aí na 5100, na 5200 Ou na 3100, que era em L14, ela que tinha 1030 mAh Então com 1230 mAh você tem um desempenho melhor aí A nível de autonomia de bateria Até porque ela tem a questão do Bluetooth, Wi-Fi e realmente consome um pouquinho mais Então a Nikon pensou nisso, criou uma bateria de 1230 mAh Para ter uma autonomia um pouquinho maior É a mesma bateria da D3300 A gente tem aqui, ó O carregador também, que é o mesmo, NH24 Então ele tem, inclusive, aqui É um informativo, né, de carregamento e final No qual, assim que você botar a bateria Vai ficar piscando aqui, vermelhinho, né E depois, final, que ele fica verde É, tem aqui, ó A tomadinha Caso você não tenha esse padrão em casa, vai precisar de um adaptador É, bom, tem a alça A D3400 Ela vem com uma lente AFP Inclusive, nessa lente AFP eles modificaram a questão do filtro Se você for ver aqui, ó Nikon AFP-DX, né Que é aquele novo sistema de foco e tal E aqui tem o diâmetro do filtro, ó 55, então necessariamente os filtros vão ter que ser de 55mm Aqui na nova Nikon D3400 Uma das desvantagens aí que a Nikon perdeu É a nível de E3300 a E3400 É a questão de não ter aqui o microfone É a possibilidade de ter uma entrada pro microfone Pra melhorar a questão da captação do áudio A E3400 não tem Mas ela tem aqui, ó A saída HDMI Lembrando que essa câmera faz vídeos em Full HD Até com 60 quadros Então, até pra você realmente Quer gravar vídeos em situações de muito movimento Ou até mesmo pegar esse vídeo e transformar no slow motion Depois você consegue com a saída HDMI Com o cabo HDMI, né Em específico Passar essas imagens com mais qualidade Pro teu computador, pra tua TV e tal Mas e aí Por que vale a pena trocar a sua Nikon D3300 Pela nova Nikon D3400? Listando as 5 vantagens que vão te ajudar muito na hora das coisas Uma das primeiras vantagens que você vai ter No fato de usar a Nikon D3400 É a vantagem de você usar as lentes do padrão AFP Que tem um desempenho melhor de foco Tanto pra foto ou pra vídeo Então a gente tá aqui com as lentes do padrão AFP É possível que você encontre ainda as lentes AFS no mercado Essas são lentes que na verdade não aceitam a tecnologia de firmware Você pode atualizar o firmware nessas lentes novas No padrão AFP Nas lentes AFS a gente não consegue Ele tem uma melhoria a nível de ser compacto As lentes são um pouquinho menores Elas tem ainda o mesmo botão aqui do padrão lock Onde a gente tem que apertar pra chegar entre os 18 a 55 Uma diferença também que os filtros aqui São do gênero de 55 Aqui a gente tem o filtro do gênero de 52 Um pouquinho menor Então o desempenho de foco aí das lentes AFP Ele ficou com o processo de autofoco 10 vezes mais rápido Do que as lentes AFS Ela tem um sistema de foco por contraste Ficou aí 3 vezes e meio mais rápido E teve uma questão de Questão de vídeo Pra gravação de áudio e tal Essas lentes estão com um desempenho de ruído 25% menor Do que as lentes AFS Que ainda assim eram barulhentas São barulhentas A nível do STM, da Canon Ou das lentes novas da Nikon Do padrão AFP E a segunda vantagem É a tecnologia usada no sensor Que ficou bem superior A antiga D3300 E muito próxima Da top de linha da Nikon A top de linha das DX A Nikon D7200 Então você com a Nikon D3400 Vai ter realmente imagens Bem superiores A antiga D3300 E a terceira vantagem Que você vai encontrar na Nikon D3400 É a questão dos melhores resultados Para a recuperação de imagens Em altas e baixas luzes Perfeito pra você Que gosta de fotografar em RAW E recuperar um pouco melhor da imagem Quando for necessário A quarta vantagem E o quarto ponto É que essa câmera nova Nikon D3400 Tem um recurso melhor A nível de ISO alto Ambas câmeras na verdade Não tem um componente Que é o filtro low pass Que ainda faz com que Sua imagem fique realmente mais nítida Pelo fato de entrar mais luz ali E essa Nikon D3400 Ele aperfeiçoou na verdade A questão do ISO alto Então a gente consegue trabalhar Com o ISO um pouquinho mais alto A gente fez alguns testes Pra mostrarem pra vocês Pra você ver realmente a diferença De cada ISO em cada câmera E a quinta vantagem Uma das mais significativas Dessa nova Nikon D3400 É o novo compartilhamento De dados via Bluetooth Pelo novo aplicativo Snap Reading Que permite um sincronismo melhor Agora você não precisa esperar Que as fotos sejam transferidas Para usar a câmera Com o Snap Reading Você pode continuar fotografando E as imagens são enviadas Para o celular ou tablet De maneira instantânea Bom, então a gente vai mostrar aqui A questão da... Como é que faz Pra configurar a questão do Bluetooth Da nova Nikon D3400 Então ela já vem de fábrica aqui Com esse informativo Enviar o dispositivo inteligente Automático Ele tá off E a gente já botou on aqui Primeira coisa que você tem que fazer É... No caso aqui É... Claro que tem que ligar o Bluetooth Até porque ele trabalha Agora com Bluetooth Então você vem aqui no celular Ativa o Bluetooth Já tá ativo É... Bom, feito isso A gente vai aqui Pedir realmente a informação Pra parear É... Câmera via celular Tá? Então ele deu aqui Um informativo A gente pode abrir O aplicativo Né? A gente vem aqui do lado Ó E ele já pede Tá vendo? Na verdade já deu a câmera Basta clicar Fazer essa transferência De fotos aí Então galera Esse foi mais um review Paixão Câmeras Espero que vocês tenham gostado É... Lembrando que a nossa loja Ela compra, vende E troca material fotográfico usado Então pode ser a sua chance De trocar A sua D3300 Pela nova Nikon D3400 A gente tem uma loja física Aqui no Rio de Janeiro Que fica na Avenida Rio Branco Número 156 É sobre lojas 239 242 E 246 Caso você tenha gostado Aí do nosso vídeo É... Não se esqueça de se inscrever No nosso canal De curtir É... Os nossos vídeos E de compartilhar mais Os nossos conteúdos Um abraço Tchau 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 Tchau